O que é a questão da UNB de Brasília? Ela diz o seguinte, sobre os corais, os corais são encontrados somente em águas quentes, interessante, os corais apenas em águas quentes, continuando, um dos componentes dos corais, o carbonato de cálcio, coexiste em equilíbrio segundo a equação. O que é coral? Coral, meu amigo, está aqui, este que é o coral. O coral nada mais é do que o carbonato de cálcio, da mesma forma química do que a casca do ovo. Aquela parte sólida é carbonato de cálcio. Como dissemos anteriormente, o carbonato é sólido, que nesse caso foi formado no meio aquoso. Se o carbonato é sólido, os bicarbonatos são solúveis. Bicarbonato é solúvel, carbonato é sólido. Então aqui está o coral de forma sólida, que é o animalzinho, sua estrutura. Enquanto que o carbonato está no equilíbrio químico com o bicarbonato. Não é o mesmo agrupamento, é aquele agrupamento oriundo do ácido carbônico ao ionizar o primeiro H. O coral é o carbonato de cálcio. O bicarbonato é o coral diluído. Ora, o coral diluído não é mais coral. Só existe coral enquanto sólido. Muito bem. Com isso bem assegurado, vamos ao que vem após. Então o carbonato de cálcio, o coral, está no equilíbrio com, na verdade, mais uma molécula de ácido carbônico. Porque se você somar os dois integrantes, dá o H2CO3. O ácido carbônico está aqui no equilíbrio, dado o gás carbônico diluído em água, dentro da água, a água líquida e o bicarbonato em duas quantidades. Porque o bicarbonato é monovalente e o cálcio é bivalente. Analisado o equilíbrio, virão então frases para serem analisadas como verdadeiras ou falsas. Primeira frase, em mares frios. Bom, então vamos dar uma paradinha para lembrar o que é, qual é a influência na nossa questão do frio e do quente. Ora, meu amigo, o que é quente? Quente significa alta temperatura. Em alta temperatura, de acordo com a nossa situação gasosa, lá de trás que tu pode rever, quando tu aumenta a temperatura, simplesmente o gás expande, porque aumenta a energia cinética. As moléculas se movimentam mais, procuram um espaço maior. Ora, o aumentar da temperatura, na nossa situação prática, faz com que a concentração do gás carbônico, o que acontece com a quantidade de gás carbônico? A quantidade de gás carbônico vai ficar baixa. Por que vai ficar baixa? Porque simplesmente, o aumentar da temperatura, aumenta o volume. E é para fora que eu vou, ou as moléculas vão embora. Então a concentração desse gás de forma aquosa, diminui. Está aí, aumentou a temperatura, diminuiu a quantidade do gás carbônico no equilíbrio. Equivaleria, equivaleria, convenhamos, considerando o equilíbrio, situação reagente, situação produto, se a temperatura for alta, se a água for quente, a temperatura maior favoreceu o aumento do volume, favoreceu diminuição, diminui a quantidade de gás carbônico diluído em água. Equivaleria, equivaleria, a você chegar no nosso equilíbrio e puxá-lo para a esquerda. Puxando para a esquerda, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então, Le Chatelier, aumentou a temperatura, favoreceu a expansão de volume. Certo? Aumentou a pressão, favoreceu a contração de volume. Acrescentou alguém, acrescentou alguém, desloca para o outro lado. Tirou alguém, desloca para o lado que você tirou. Tirar gás carbônico pelo aumentar da temperatura é deslocar para a esquerda. É favorecer a formação de coral. Porque coral é o sólido. Em águas quentes, muito coral. Lógico, o contrário é verdadeiro. Se nós analisarmos numa segunda situação, em situação de baixa temperatura. Se eu tiver uma situação de baixa temperatura, haverá uma quantidade de dióxido de carbono aumentada. Por que a quantidade de gás carbônico será aumentada em baixa temperatura? Será aumentada a concentração de gás carbônico em baixa temperatura? Porque o volume diminui. As moléculas se agregam. E ao se agregar mais, vai fazer com que elas aumentem de quantidade naquele espaço. Aumentou a temperatura, diminuiu a quantidade, puxou para a esquerda, formou coral. Em região fria, o que acontecerá em região fria? Haverá aumento de CO2. Seria o caso, nessa situação fria, de você fazer o contrário. Está acrescentando CO2. Se você acrescentar CO2, pela baixa temperatura, você estará jogando para a direita. E jogando para a direita, o que vai acontecer com o coralzinho? O coralzinho vai acabar. Porque o carbonato vai se transformar em bicarbonato. E na forma bicarbonata, é carbonatada, ele é solúvel. Aí some o coral. Bem, diante disso, agora fica fácil analisar a primeira frase, letra número zero. Em mares frios, em mares frios, há muito CO2. Está certo? Dissolvido em água. E o equilíbrio acima desloca-se para a direita. Em mares frios, haverá muito CO2, porque ele estará concentrado em menor volume. Muito CO2 deslocado para a direita. O item zero é verdadeiro. O item um. Em mares quentes. O que é mar quente? Mar quente significa alto volume dos gases. Alto volume, o gás que está dentro d'água, não vai ficar dentro d'água. Vai embora, porque vai ter maior volume. E em maior volume, se desgarrando do meio aquoso, está puxando o equilíbrio para a esquerda. Então, frase número um, em mares quentes, haverá pouco CO2, verdadeiro, provocando a dissolução do carbonato de cálcio. Não. Em mares quentes, haverá pouco CO2, favorecendo a formação do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, chamado coral, estará aumentando e não diminuindo. Haverá dissolução do carbonato de cálcio? Não. Haverá formação do carbonato de cálcio. A primeira frase, item zero, foi verdadeira. Mares frios, muito CO2, vai dificultar a formação de corais. A frase número um, a segunda frase, indicada pelo número um, em mares quentes, há pouco CO2, é verdade, provocando a formação do carbonato de cálcio. E não, como diz o texto, dissolução. Ele não se dissolve, ele se forma. A terceira frase, indicada pelo número dois, uma diminuição da concentração de CO2. Uma diminuição da concentração de CO2 sobre o equilíbrio acima, vai favorecer a formação de coral. A terceira frase, indicada pelo número dois, está correta. Repetindo, uma diminuição da concentração de gás carbônico sobre o equilíbrio acima, vai favorecer a formação de coral. É uma maravilha. A química é ótima. Pode vir que está de braços abertos para você. E eu, ao seu dispor. A química é ótima. A química é ótima. Obrigado.